Música A Câmara Legislativa de Tijucas do Sul acaba de aprovar uma CPI para investigar atos do prefeito César Matuschewski. A denúncia de autoria do vereador Clodomir Rocha foi aprovada por todos os presentes. O prefeito deve se explicar em relação a diversos assuntos. Um deles é pela falta de resposta a requerimentos e pedidos de informação dos vereadores ou mesmo o atraso na resposta desses documentos. Ele também deve se explicar em relação ao suposto uso de máquinas da prefeitura em obras particulares, entre outros assuntos. Durante a sessão também já foram escolhidos por sorteio os vereadores que foram parte da CPI. São eles, o vereador Patiorna, o relator Carlão Andrade e o presidente da CPI, vereador Cláudio Martins. Cláudio explicou como funcionará o processo nos próximos 60 dias, que é quando eles entregam a investigação à Câmara. Foi acumulando no passar do tempo, os vereadores foram se revoltando com respostas de indicações que não chegavam, que isso é tudo por lei, tudo tem prazo e não estava sendo atendido dentro do prazo. Era denúncia de ir fazendo trabalhos em propriedades particulares. Então teve muitas denúncias que foi acumulando. E agora na semana passada foi uma denúncia e nós fomos averiguar no momento do ato, no horário que estava acontecendo. Aí não tinha mais. Aí foi a gota d'água, como eu disse hoje durante a sessão, a gota d'água que derramou do copo. E aí foi aberto hoje, como foi dentro do regimento interno, dentro da lei federal, montada uma comissão que vai averiguar a veracidade de tudo isso. Então o prefeito vai ter seu tempo para se defender, nós vamos ouvir o depoimento dos funcionários que estavam trabalhando no local. E aí daqui dentro de 60 dias, que é o prazo, até menos, vamos ter uma resposta. Culpado ou não, deu para entender. Mas pelo que eu estou vendo, é lógico, todo mundo tem seu direito à defesa. Isso nós somos um país democrático, então todo mundo tem defesa. E amanhã, já amanhã, eu como presidente da comissão, vamos montar o cronograma, as datas certinho de convocação, já vamos montar os documentos, as vias de convocação, porque tudo é um processo, né? E aí vamos começar a convocar já as testemunhas, tanto a de acusação como a de defesa, para ver o que dá dentro de 60 dias. Mas eu espero, sou muito franco, sabe? Eu gostaria que o prefeito acordasse, porque foi acumulando durante esse um ano e dez meses, foi acumulando todas essas denúncias, e aí foi a gota d'água. Então agora ele gostaria que ele... Como que eu vou dizer para você? Se ele se afirmasse, falava assim, eu errei, mas a partir de agora eu não errei mais, entendeu? Em sua defesa, o prefeito César Matucheski fala da suposta utilização de máquina da prefeitura em terreno particular. A situação, gravada em vídeo, que circulou a cidade toda, segundo o prefeito, foi uma surpresa para ele também. Nós estamos fazendo as apurações, foi aberto o processo administrativo, tanto pelo serviço executado, quanto pela conduta dos funcionários, que a gente acabou, no outro dia, já pedindo a abertura do processo administrativo, para fazer um levantamento, para saber realmente o que aconteceu, como que esse serviço foi feito, quem foi que autorizou tudo isso, a gente está fazendo o levantamento. Isso eu vou poder ter respondido daqui a alguns dias, quando a gente chegar ao fundo dessa história. Eu fiquei sabendo do concerto da ponte que estava sendo feito através do vídeo na quinta-feira da semana passada. Obrigado. 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 Obrigado.